Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo nesta quarta-feira agitadíssima dentro do Vasco que já de manhã tivemos a informação do pagamento de salário tanto a funcionários quanto aos jogadores também tivemos aí a notícia da liberação por parte da CBF para que o Vasco pudesse inscrever atletas o anúncio de quatro reforços e a confirmação da compra do Carlos Palacios e é claro, a gente vai falar sobre tudo isso neste vídeo porque além de todas essas informações temos também a presença dos dois alemães da Genoa no CT Moacir Barbosa então o vídeo está repleto de informações, iremos trazer detalhes aí da contratação do chileno Carlos Palacios e também do atacante Eric, inclusive entramos em contato com o torcedor do Ipiranga que vai detalhar para vocês essa nova contratação do Vasco se será útil, se vai bem no Gigante da Colina então já te aviso, fica até o final que você vai saber detalhes aí desses dois novos reforços do Vasco da Gama então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno se você é Vasco, então se inscreva no nosso canal a gente quer muito chegar aos 64 mil inscritos e precisa da sua ajuda então se inscreva, deixe também o seu like os nossos últimos vídeos vêm chegando aí para mais de 10 mil visualizações e tudo isso devido ao apoio de vocês então eu sigo pedindo, deixe o seu like, se inscreva também aqui embaixo o seu comentário se você acha que o Carlos Palacios e o Eric são bons reforços para o Vasco da Gama e eu realmente faço questão de responder a cada um de vocês tranquilo rapaziada? mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco eu quero iniciar trazendo informações importantes antes de entrar no assunto da presença dos dois alemães no CT Macir Barbosa sobre a 777 Partners porque hoje à tarde foi praticamente confirmado aí a nova aquisição da empresa norte-americana eles que são o grande investidor aí do Vasco irão comprar 70% da SAF do clube mas hoje à tarde tivemos a informação que além da Genoa que eles têm 100% do clube italiano além dos 12% dos direitos relacionados ao Sevilla da Espanha dos 100% da Bélgica do Standard LED, aliás, da Bélgica agora eles irão comprar 100% do Red Star o clube da terceira divisão do campeonato francês inclusive em comunicado oficial nesta tarde de hoje o clube disse o seguinte abre aspas essas negociações acontecem com o desejo de acelerar o desenvolvimento do clube e a realização de seu projeto esportivo a 777 Partners foi escolhida pela qualidade do seu projeto ou seja, mais um clube comprado pela empresa norte-americana que tem o grande objetivo de realmente dominar o clube aliás, o futebol mundial com vários clubes de seu próprio investimento o próximo, muito provavelmente, deverá ser o Vasco da Gama caso, é claro, venha a ser aprovado em Conselho Liberativo e em Assembleia Geral mas, seguindo, né rapaziada, porque o vídeo está repleto de informações eu quero falar agora sobre Johannes Spurs o diretor-geral da Genoa e também o Sebastian Arens o chefe de scout da equipe do clube, aliás, italiano eles hoje, como está aparecendo aí na foto pra vocês estiveram presentes no CT Moacir Barbosa eles se reuniram com a Comissão Técnica e o Departamento de Futebol e nesta tarde de quarta acompanharam o treino do gigante da colina eles pretendem nos próximos dias auxiliar o Departamento de Futebol do Vasco da Gama em análise, captação, scout e tudo que a empresa norte-americana oferece em termos de infraestrutura pro nosso clube a tendência, inclusive, é que os dois venham a estar presentes na estreia do Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vila Nova além dos dois, a gente também espera que os representantes da 777 Partners estejam na estreia do gigante da colina inclusive, falando ainda sobre esses dois deram o aval pra contratação tanto do Carlos Palacios e do Zé Vitor além dessas duas, as outras também mas de uma maneira mais intensa nesses dois jogadores porque eles foram especulados no Vasco a partir da chegada da empresa norte-americana da primeira vinda e da disposição desses dois à diretoria Cruz Maltini então eles tiveram participação aí muito influente na contratação desses dois atletas do Carlos Palacios e do Zé Vitor inclusive, o Carlos Palacios anunciado hoje que a gente vai falar já já sobre ele inclusive também, falando sobre essa estreia de sexta-feira pela Série B a última parcial que a gente teve é que mais de 10 mil ingressos já foram vendidos pra Vasco e Vila Nova como tá aparecendo inclusive neste vídeo pra vocês da bilheteria 11 de São Januário lotada e a expectativa é que o público venha a ser maior do último grande jogo que teve em São Januário foi o Vasco e Goiás pela Copa do Brasil no ano de 2020 naquela ocasião, São Januário recebeu 17.970 torcedores e a expectativa pela venda de ingressos que vem acontecendo até o momento é que o público de sexta na estreia da Série B venha a ser maior do que esse número contra o Goiás em 2020 caldeirão lotado pulsando em busca da primeira vitória do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro e agora sim, né, falar sobre reforço porque nessa tarde o Vasco anunciou a contratação de quatro jogadores Gabriel Dias, Zé Vitor, Carlos Palacios e Eric com relação a Gabriel Dias e a Zé Vitor a gente já trouxe informações no vídeo pela parte da tarde às duas horas a gente falou sobre esses dois atletas agora iremos falar sobre o Carlos Palacios e o Eric e primeiro sobre o chileno porque o Vasco não apenas teve o jogador não apenas contratou, comprou, gastou dinheiro pra contratar o atleta a informação que a gente tem é que o Vasco acertou a compra de 70% dos seus direitos federativos junto ao Internacional e assinou um contrato com o atleta até 30 de abril de 2025 algo em torno aí que o Vasco gastou de 6,9 milhões para o Internacional e 2,5 milhões diretamente à União Espanhola pagando aí o restante da parcela que o Inter fez com o clube chinelo, chileno aliás clube formador do Carlos Palacios inclusive falando do União Espanhola clube que formou o atleta ele que estreou profissionalmente pelo ciclube no ano de 2018 e logo em 2020, dois anos depois foi escolhida a revelação do campeonato chileno e ganhou o prêmio de segundo melhor jogador da competição em votação feita tanto pelos atletas do campeonato naquela ocasião tanto também pelos capitões dos times no mesmo ano de 2020 depois desse destaque que teve ele se despediu do União Espanhola com 58 jogos e 10 gols logo em seguida é claro foi contratado pelo Internacional como todos sabem no ano passado disputou aí 34 partidas pelo Inter e não marcando nenhum gol e dando apenas 3 assistências o Carlos Palacios que é um jogador realmente ainda jovem de 21 anos 1,80m que atua como ponta direita mas faz várias funções no setor ofensivo e na minha opinião vem pra ajudar demais o Vasco da gama é um reforço de peso de fato que vai mudar o nível do Vasco o elenco, né Vascaiano no caso se for o atleta lá de 2020 do União Espanhola o Vasco comprou sim um dos jogadores que é considerado uma das maiores promessas do futebol chileno e isso é uma grande resposta ao mercado pois o Vasco está tirando dinheiro pra contratar alguém você que é torcedor do Vasco tem certeza que não se lembra a última vez que isso aconteceu é aí uma das maiores contratações uma das maiores compras da história do Gigante da Colina a chegada do Carlos Palacios ao Vasco da Gama e a gente torce, né pra que ele realmente venha desempenhar um bom futebol pelo nosso clube deixa aí a sua opinião nos comentários se você acha que ele vai dar certo com a camisa do Vasco da Gama e além do Carlos Palacios o Vasco também contratou o Eric atacante aí de 25 anos ponta esquerda 1,72m joga aí com o pé direito e tem passagem por vários clubes no futebol brasileiro pelo Ipiranga nesta temporada o jogador aí marcou 6 gols em 16 jogos foi considerado o melhor atacante da competição ao lado do Diego Souza pelo Campeonato Gaúcho e também foi considerado o artilheiro da competição jogador importante chega aí por empréstimo até o dia 30 de maio de 2023 ele quer natural de pelotas no Rio Grande do Sul fez a base pelo Grêmio após grande destaque na base e poucas partidas no profissional foi vendido para um clube da Dinamarca ficou dois anos por lá em 2018 conquistou a segunda divisão inclusive do Campeonato Dinamarquês quando retornou ao Brasil não teve oportunidade em grandes clubes passou pelo Brasil de Pelotas pelo Glória pelo Inter de Lages Exílio Luiz Boa Esporte Nova Mutum e chegou nesse ano ao Ipiranga pelo Ipiranga teve esse grande destaque e por isso foi aí contratado pelo Vasco da Gama e a gente entrou hoje na parte da tarde em contato com alguém que tenha propriedade para falar sobre o Eric entramos aí em contato com Vicente Stafoski Statozki 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 aliás um gaúcho torcedor do Ipiranga bastante influência na torcida inclusive no clube Canarinho como é acredito chamado né a equipe do Ipiranga e ele trouxe detalhes aí do Eric falou sobre a atuação do jogador nesse início de temporada sobre as partidas que ele fez no Ipiranga no ano passado e também sobre a carreira que ele terá no Vasco da Gama dando inclusive a sua opinião se dará certo ou não no Gigante da Colina então dê uma olhada aí nas palavras do Vicente Stafoski sobre a chegada do Eric ao Vasco da Gama então fala daí grande amigo Vicente o que você acha o Eric vai dar certo no Gigante da Colina sobre o Eric cara ele chegou na Série C do ano passado para a Série C do ano passado cara ele chegou para nós aqui com bastante desconfiança por causa que ele não tinha não tinha um grande destaque a gente sabia que ele tinha a base do Grêmio enfim mas nos clubes que ele tinha passado ele nunca tinha se destacado destacado né eu acho que o esquema tático do Ipiranga no passado não favoriza tanto ele esse ano logo que chegou o Farni que é o gerente de futebol do Ipiranga que teve uma troca para esse ano o Farni uma das primeiras coisas que ele disse numa entrevista para nós que nós temos um programa de rádio aí falando sobre o Ipiranga uma das primeiras coisas que ele disse para nós é que ele não sabia como que o Eric não era titular aqui que ele conhecia o Eric que ele sabia que o Eric tinha muito potencial e ele não não ia aceitar o Eric como reserva o Eric tinha que ser titular nesse gauchão o Eric que mostrou o que ele já vinha mostrando que é muita explosão ele tem muita explosão velocidade ele não é aquele jogador de aquele atacante de lado que vai dominar a bola e vai tentar um drible curto ele é aquele jogador que carrega é aquele jogador para contra-ataque é aquele jogador que vai adiantar tu vai trombar o zagueiro vai trombar nele ele vai permanecer de pé então essa é a característica principal dele ele faz uma infiltração muito boa ele tem muita velocidade muita explosão quando ele joga na frente é difícil o lateral conseguir acompanhar acho que essa é a melhor característica dele eu acredito que ele vai chegar no Vasco não para ser o titular acho que não sei se ele vai ter bola para ser titular no Vasco já de imediato mas eu acredito que ele seja vai se tornar o 12º jogador do Vasco para entrar naquele abafo naquela fumaça ele ser esse jogador até inclusive eu conversei com o Eric sábado de noite troquei umas palavras em off com ele ele disse que estava muito feliz indo para o Vasco que ia ser o maior desafio da carreira dele que já tinham invadido o Twitter da esposa dele ele realmente tinha o invadido e ele já estava com bastante recebendo bastante carinho da torcida ele estava bem feliz e ele está indo bem focado acho que isso também é uma coisa importante ele não está indo com medo ele está indo com foco está indo com determinação e ele sabe que é uma grande oportunidade para a carreira dele então como vocês viram aí o Vicente deixou bem claro para a gente que é um jogador que teve muita importância principalmente nos jogos decisivos nessa temporada marcou o gol na final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio foi o grande responsável por uma vitória importante do Ipiranga inclusive sobre o Internacional acredito que um 2x1 com dois gols do Eric em um pequeno espaço ali de tempo acredito que foi em coisa de 10 minutos o Eric marcou dois gols e deu a virada ao Ipiranga então é um jogador que chega como eu falei sobre o Zé Victor lá no vídeo das duas horas é um jogador que é uma aposta vem de um clube não tão popular quanto o Vasco no futebol brasileiro mas é um jogador que se destacou demais no início da temporada e se realmente jogar o mesmo futebol que jogou pelo Ipiranga pode ser importante para o Vasco na disputa da Série B mas eu quero saber a sua opinião deixa aí o que você acha sobre essa contratação e é claro se dará certo com a camisa do nosso Vascão gente fica por aqui segundo vídeo do dia voltem às 11 horas em ponto aqui para o canal para que você possa ficar por dentro a gente vai falar sobre a entrevista coletiva do Zé Ricardo que aconteceu nesta tarde sobre Allan Kardec um assunto que vem sendo bastante comentado no meio da torcida vascaína e muitas outras informações e eu te peço se inscreva deixe seu like compartilhe esse vídeo que a gente sempre vai estar aqui falando de Vasco para vocês um grande abraço a todos e é claro saudações vascaína é porque é o meu pastor é o meu único amor da letra é meu pastor da letra é meu pastor